Para tudo! O YouTube lançou um aplicativo pra competir com o TikTok e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre o novo app do YouTube chamado YouTube Shorts. Oi gente, eu sou a Pathy, bem-vindos de volta ao meu canal. O TikTok é um aplicativo que surgiu em 2014 lá na China com o nome Musical.ly e na época ele foi um aplicativo criado pras pessoas postarem vídeos dublando músicas. Três anos depois, em 2017, ele foi comprado por uma outra empresa que foi quando ele virou o TikTok pra ser difundido internacionalmente. Em 2019, o aplicativo foi baixado 750 milhões de vezes e quase um terço da população da Índia que é o principal mercado do TikTok, guarda essa informação, usa o TikTok. E em 2020, com todo esse período aí de quarentena, o aplicativo ganhou ainda mais força e popularidade inclusive aqui no Brasil, alcançando números ainda mais impressionantes. Sobre o TikTok, eu aposto que muitos de vocês conhecem o aplicativo, mas ele nada mais é do que uma ferramenta de compartilhamento de vídeos curtos de 15 a 60 segundos, que oferece amplos recursos de edição e permite incluir nos vídeos gifs, filtros, legendas, músicas e usar a criatividade. No dia 24 de junho de 2020, o Instagram, querendo surfar essa onda também, lançou o Instagram Reels, que foi um grande upgrade do Instagram Stories e possui recursos bem parecidos com a dinâmica do TikTok. O Brasil, junto com a Alemanha e com a França, foi um dos primeiros países a receber esse novo recurso do Instagram. Hoje, esse recurso já tá disponível em mais de 50 países. E o Reels veio com a promessa de aumentar a distribuição e o alcance no Instagram, coisas que, vamos concordar, são bem difíceis de conseguir no aplicativo. Depois de dar todo esse contexto aí pra vocês, vamos agora falar sobre o novo aplicativo do YouTube que também veio pra competir com o TikTok chamado YouTube Shorts. No dia 14 de setembro de 2020, o YouTube anunciou o lançamento desse novo aplicativo como a nova forma de assistir e criar no YouTube. A definição do YouTube pra esse novo aplicativo Shorts é que o Shorts é uma nova experiência de vídeo no formato curto para criadores e artistas que desejam criar vídeos curtos e cativantes usando apenas os seus celulares. Como que vai funcionar esse novo aplicativo? Nele, vai ser possível criar vídeos de 15 segundos ou menos e ele terá inicialmente os recursos de música, cronômetro e contagem regressiva pra facilitar a gravação do vídeo com ou sem o uso das mãos e a possibilidade de juntar vários clipes de vídeo em um vídeo só. A experiência de exibição do YouTube Shorts vai permitir o deslizamento vertical de um vídeo pro outro, bem como a descoberta de vídeos curtos semelhantes. O que nos leva a crer que esse aplicativo vai ter um formato bem semelhante com o formato que a gente já tá acostumado no TikTok e no Reels. Segundo o próprio YouTube, esses recursos são os recursos que vão estar disponíveis em um primeiro momento e aí nas próximas semanas e meses eles vão introduzindo novos recursos a partir do momento que as coisas forem se ajustando e que eles forem recebendo feedbacks dos primeiros usuários do aplicativo. Vocês lembram que no começo desse vídeo eu pedi pra vocês guardarem a informação de que um terço da população da Índia usa o TikTok? Pois é, não foi à toa que o YouTube escolheu a Índia pra ser o país pioneiro a receber o novo aplicativo deles, o YouTube Shorts. Infelizmente, esse aplicativo ainda não tá disponível no Brasil. O YouTube divulgou que o novo aplicativo Shorts vai estar disponível primeiro só pra Android e na Índia e que em breve eles vão expandir também pra iOS e pra outros países. A minha opinião é que esse aplicativo vai chegar aqui no Brasil em breve já que o YouTube é super forte por aqui e que o Brasil tem aceitado e recebido super bem o TikTok e o Reels. Por isso, fiquem atentos nas próximas novidades desse novo aplicativo do YouTube chamado YouTube Shorts pra que caso e quando esse aplicativo chegue no Brasil vocês já estejam preparados pra ser um dos primeiros usuários do aplicativo e já sair na frente de todo mundo. Esse foi um vídeo um pouco diferente aqui no meu canal. Normalmente eu trago pra vocês dicas de YouTube, então eu falo sobre como crescer no YouTube, como ganhar dinheiro no YouTube, compartilho com vocês toda a experiência que eu ando tendo na plataforma. Mas quando eu vi que saiu essa novidade, eu senti a necessidade de correr pra compartilhar ela logo com vocês por acreditar que vocês também teriam muito interesse em saber tudo sobre esse novo aplicativo do YouTube chamado YouTube Shorts. Depois vocês me contem, por favor, aqui nos comentários o que vocês acharam desse novo formato de vídeo. Se vocês gostam que além de vídeos de dicas eu traga por aqui também vídeos de informações e de novidades sobre o YouTube. Mas eu realmente espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu já vou estar de volta compartilhando dicas e tudo que tem direito com vocês. Então se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra já se inscrever. Lembre de deixar um like nesse vídeo aqui pra mim. E vejo vocês no próximo vídeo do meu canal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.